Música 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 E aí, o que é a gente? Então, papá, 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 e aí ele vai falar papá, papá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, se você estiver cortando, você não vai ficar confiado. O que é isso? Isso deve ser um novo estilo. Ok, então... O que é isso? O que é isso? Mas agora... É... Porque eu gostei do jeito que você está fazendo... É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Ok. 1, 2, 3 Aqui. ok não, não, só vigor Then you start again, up. . 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 Olha isso, já temos que fazer isso aí? 1, 2, então eu a começar. A gente já começa. Pam, 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 pam. 1, não... Ok, vamos a fazer isso. 1, 2, 3, vai! Ok, vamos começar com uma parada por uma roupa. Para que vocês possam fazer o primeiro tempo. Agora eu toco isso, vamos ver. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 5, 5 3, 5, 6 5, 6, 7 2, 3, 4 6, 9, 10